E aí, a Paty trouxemos a calça diva, essa modelagem, que é uma modelagem long, 100% algodão. Eu trouxe ela na tamanho 34, a Paty trouxe na tamanho 42 e olha só, gente, como ela veste bem, fica bem soltinha. Modelagem perfeita, tá? Se ajusta bem perfeitinho ao corpo. Aqui a Paty trouxe com a dobra na perna, eu já trouxe ela mais inteira e as duas propostas com salto.